Gente, a gente tá fazendo Rice Krispy Treats, então a gente pegou, a gente tá usando o que a gente vai misturar, o marshmallow a gente vai derreter, adicionar o cereal, e aí mistura e adiciona o que você quiser. E mistura tudo e vira um Rice Krispies, vou mostrar pra vocês. A gente já bota três colheres de manteiga e marshmallow, e aí você deixa derreter, aí ele vai pegar o cereal, e quando estiver na hora, estiver tudo derretidinho, a gente adiciona o cereal. Bom, começou a derreter, a gente tem que esperar derreter até o final, não pode parar de mexer, tá? É tipo brigadeiro quando tá quase no ponto, sabe? Não pode parar de mexer. Aí quando derreter essas bolinhas completamente... Aí você vai adicionar o cereal. E a gente ainda vai adicionar o M&M aí nessa mistura. Pronto. Fica que a gente já está de a minha herófila, né? Só variar o mel, tá, tá? Ok. Só... Start adding. Ui, são vários copos desse. Vai cair esses fiozinhos fininhos, tá vendo? Be careful, it's not a wall. Oh my gosh, are you sure? This is all I'm going to take that. Thank you. Ok, é muito cereal e pouco marshmallow. Wait, wait, wait. I never do it. That makes it pretty good. Do you want to do it? Yeah. Tá, vai mexer que meu braço tá começando a doer. Não, tem assim, cereal em todos os lugares da casa, mas... Can I start adding stuff? No, it's gonna melt. Give me a sec. Are you talking about your tortillas? He understands a little bit. You understand? I don't know. Wow, no. Mix. Aí a gente tá adicionando marshmallow cortadinho que eu cortei em pedacinhos, que eu não quero que ele fique todo derretido, sabe? Oh, we see this. You gotta add the M&M's, né? Yeah, after I do this. Então, we see de chocolate branco e M&M's miniatura. Gente, isso aqui é a coisa mais romântica de Diego de namorado que você vai fazer. Deixa eu só colher em pé. Tá, aí adicionamos. O Peter vai continuar mexendo. Agora a gente vai adicionar o M&M's. Ó, agora a gente começa a adicionar os mini M&M's. Aqui. Ó, vou mostrar. Agora a gente vai botar na forma. Ah, e aqui agora, você precisa apertar com a mão, assim. Fica tipo um biscoito, sabe? Ele come e aperta. Come e aperta. Pra dar energia de apertar. Come. Aperta. É assim que fica. Uau! Seiden, seiden, stop. She's making a video. It's okay. Now we need to cut it and eat it. Yeah. Pronto, aí agora você corta em pedacinhos e prova. Hum! Very good. That sounds fake. Very good. I'll give it about 8.5 out of 10. Ah! What's wrong? I'll judge this. Wow, this is actually one of the best, men's piscopiest treats I've ever had. Wow. Let me try. This is better than a sorba one. I'm gonna try this piece. One more chocolate. You want a piece? Huh? Just a bite. Just a bite. Just a bite. eu vou comer uma slice eu estou muito ansioso tem a slice já? eu sei, mas eu quero uma pequena como é? muito bom eu vou voltar para mais, eu tenho certeza não é para você como eles dizem em hungariado o que é isso? é muito gostoso não é tão bom é muito bom você gostaria de uma peça? eu já peguei de Magnus eu peguei mais obrigado, é muito bom como bom? muito bom é muito bom é bom como você oh, obrigado